Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra responder uma seguidora muito gentil que enviou pra mim uma mensagem pelo direct pedindo pra mim falar sobre crenças limitantes. Pois bem, gente, assim, olha, crenças limitantes, tá, é o nome que a gente deu pras nossas limitações irreais. As crenças limitantes, sim, elas existem, tá, inclusive elas também podem te aprisionar no mundo de fantasia, né, aonde tu pensa que se tu mudar a tua mentalidade tu é capaz de qualquer coisa, isso não é verdade, tá bem? Então a gente tem que observar a realidade com clareza, né, não é possível fazer qualquer coisa, tá, coloca isso na tua cabeça, mesmo que tu mude todas as tuas crenças, tá, não é possível fazer qualquer coisa. A força do pensamento por si só, ela não é capaz de te tirar de um lugar e te colocar no outro. Tem coisas que nós realmente somos limitados, tá bem? Então, por exemplo, eu tô com 32 anos, se eu quiser me tornar uma exímia bailarina, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, por quê? Porque bailarina a gente começa com 3 anos de idade, com 5 anos de idade, entendeu? As bailarinas top do mundo começaram quase que desde que nasceram, gente. Depois que aprendem a andar, já estão lá na aulinha de balé. Então, assim, acha que tem possibilidade? Não existe, não é sobre crença limitante, é sobre uma limitação real. É a mesma coisa que jogador de futebol, né, se tu tá aí com 25 anos, 35 anos, ah, eu vou ser um jogador de futebol porque eu acredito. Não, gente, não vai, não vai. Jogador de futebol começa também com 9, 10, 11 anos, né, na categoria de base. Bons jogadores. Então, assim, a gente pode sim fazer essas coisas como hobby, né? Eu posso me tornar uma bailarina por hobby, tu pode jogar futebol por hobby, mas a gente tem que entender que existe uma limitação. Limitação. Existe, assim, uma limitação, não é sobre crença. Então, assim, eu não gosto de trabalhar com o termo crença limitante. Eu gosto de trabalhar com o quê? Busque a verdade. Busque se instalar na realidade. Na maioria das vezes, o que acontece é que a gente tá completamente deslocado da nossa realidade, né? Então, a gente não tem noção das nossas potências e das nossas impotências, das nossas capacidades e das nossas incapacidades, das nossas forças e das nossas fraquezas, né? Então, quando a gente não tem muito claro isso na nossa cabeça, é muito fácil a gente se perder nesse assunto de crença limitante. Mas, na verdade, existe uma realidade que precisa ser observada, né? E ali tu vai entender o que tá te limitando e o que tá te protegendo, no fim das contas, tá? Porque crença limitante também pode ser crença limitante. Tu não pode ficar preso aí num mundo de fantasias achando que tu pode tudo. Não, não pode não, entendeu? Tu é de carne e osso, tu vai envelhecer, tu tem as tuas circunstâncias, o lugar onde tu nasceu, a cor da tua pele, a tua idade, os teus relacionamentos. Existe toda uma realidade que precisa ser observada. Então, crença limitante é apenas as limitações mentais que tu te impôs. Porém, existem também as limitações reais que a gente tem que observar. Então, o exercício pra gente conseguir lidar melhor com o que chamamos de crenças limitantes é meditar sobre as limitações reais, tá? E as limitações impostas pela tua imaginação. Mas entender que existem sim limitações, tá? Que a maioria de nós aqui tem muitas limitações que precisam ser observadas, tá? E não observar essas limitações também nos mantém presos num mundo de fantasia. Porque aí a gente fica assim, ó. Ah, eu não consegui tal coisa porque eu tenho uma crença limitante a respeito disso. Não. Na maioria das vezes a gente é preguiçoso, egoísta, a gente não deseja tanto aquilo. Ou então já passou do nosso tempo, a gente tá desinstalado da realidade. Entendeu? Se não tem a possibilidade realmente da gente fazer aquilo que a gente quer. Isso não é crença limitante. Isso é limitação humana. E tá tudo bem. Ser humano é maravilhoso. Ser humano é ser limitado. Limitado ao nosso tempo, ao espaço, à matéria. Nós somos assim. A parte que nos transcende, que é o espírito, ela é a coisa mais desvalorizada. Observar em si a parte transcendente, né? Que é o teu espírito. E tu pensa assim, olha, as minhas limitações aqui de espaço, de tempo, de matéria. É bem diferente, na verdade. O que importa é transcendente. Porque o que acontece? Pensar que tu não tem limitação real te enfraquece muito. Sabe? Na verdade pode, inclusive, te prejudicar muito. Porque tu te torna um certo entusiasta, né? O que é o entusiasta? O entusiasta é aquele que, diante de um buraco, por exemplo, ele pega e se joga. Se joga. Não pensa. Não calcula. Não raciocina. Entendê-se? Ah, eu posso com a força do pensamento. Vou lá, pá, se joga. O que que acontece? Cai lá no chão, duro, morre. Entendeu? Se fratura. Quebra a cara. Se frustra. Porque aquilo não era uma crença limitante. Era uma limitação. Existe um buraco na frente dele. Entendê-se? Então, o entusiasta, ele vai lá e pula. Se joga. Feito uma criancinha, sem pensar nas consequências. Quebra a cara. Se frustra. Enfim. Né? É isso que acontece. Então, assim. Não seja um entusiasta. Também não seja um pessimista. Que vai ali, ficar na frente daquele buraco, observando, chorando. Né? Sem fazer nada. Porque acredita que aquilo ali realmente é o suficiente pra parar ele. Sempre tem o que fazer. Agora, o que que eu, né? Como que eu reajo diante de uma crença limitante? Eu sou a otimista instalada na realidade. Olha, tenho aqui, de fato, né? Um buraco. Tenho que arranjar meios adequados pra transpor. Ou seja, sempre tem diante de nós uma limitação, mas também tem ali o uso da nossa inteligência, tá? O uso de meios adequados pra gente transpor essa limitação. Então, entenda que quando uma pessoa tá instalada na realidade, tudo que ela enxerga são as limitações reais. As limitações fantasiosas a gente nem enxerga, porque a gente tá instalado na verdade e na realidade. Então, busca sempre na tua vida, né, conceber as tuas fraquezas, as tuas más inclinações, tá? As tuas limitações reais te instalando na realidade e buscando a verdade. Que aí, criança limitante não vai ser um problema pra ti. Tá bem? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no teu coração.